Bora experimentar né Bom dia galera Só tá faltando isso aí agora pra nós andar com o Brancão Coloquei já umas duas, três vezes Não consegui tirar o ar Não consegui dar a embreagem Na hora que eu abri a surpresa Olha a situação que tava Olha a situação que tava galera Daqui é a peça do Daqui é o cilindro mestre né Cilindro mestre da embreagem Quanto freio e embreagem né Usa Daqui é o servo ar Esse também tá ruim Ele também tava enroscando Abri, mas ele não tá bom Ele tá retornando óleo Praticamente eu acho que vai ter que trocar os dois Galera Mas eu queria pelo menos Que eu consegui se ajeitar Pra mesmo dar essa embreagem um pouco aí Pra não dar uma horta né Vamos ver Lavar as peças Vamos ver galera Finalizado galera Graças a Deus Vem aqui ver se eu troco a válvula Válvula de retorno Tá ruim essa válvula Olha aí ó Até já virei o Brancão É rapaziada Deu trabalho hein Mas graças a Deus Deu certo aí Quero te chamar ó Agradecer o Ao Gordo E ao Marcelinho galera Veio aí Deu a força pra tirar o O ar da embreagem Que vai do céu Esse ar da embreagem aí Eu lembro do tempo do Do que meu pai tinha um 16-21 Galera Não adaptou essa embreagem a ar No mundo Tinha a ver que Nós ficava sem embreagem E era duro pra tirar a ar Se tiver as manhã Não tira não Não tira não Mas ficou show Embreajona Ficou sol Só o luxo viu Só o luxo O motorzão Veio aquele Tá lento Aqui é a direção Ele ficou A enbreagem Aqui eu coloquei o Fito de ar No scanner Na verdade Dá pra ligar aqui né galera Mas eu deixei assim Ficou mais fácil Pode experimentar Lavar Experimentar E depois nós dá Uma lavada Né galera 11-14 Motor 366 Caixa ZF 5 marchas Obrigado Sempre uma vez Que trava aí Também galera Que fez aí O cardão Do Do Brancão Pensou em Em cardão É o cardão Trabalho Ali não tem boca Não Eu tirei a medida Ali Não deu pra tirar A medida 100% Mas 98% Consegui tirar a medida E depois Eu falei Seja o que Deus quiser E o resto é com eles Lá de emendar Certinho Onde eu marquei né Rapaz Deu certinho galera Certinho 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 na medida Que se ficasse Mais curta Mais longo Ia ter que mexer Nessa travessa Aqui Ia ter que mexer Nessa travessa Do jeito que nós tirou Nós apanhou Você acha? Ficou top Top mesmo Galera lá é 100% E é isso aí galera Pessoal Vejo com os comentários E essa Brasília Que é a Variante 2 Variante 2 Que é do meu final Da avó Tem Cara Maior carinho Pra esse carro aí Maior carinho Eu tenho muitas fotos Com eles Eu em cima Desse carro Quando eu era guri Já me ofereceram Dinheirão Nessa Variante E não vendo Não vendo Vem nenhum Tá aí Bichão Só precisa dar Dar uma pintada Tá todo original Os vidros Todo original Todo original Desde o para-brisa Até as portas Todo original Ó Dá uma olhada Dá uma olhada Lisona de lá Ó Todos os vidros Originals Pensa Só dá o talento Na bichona Só dá o talento Por dentro Também tem que dar Um talentona Né lá É Sorro da porta Todo original Dos bancos Originals Ainda né Tem que ajeitar Os bancão Mais pra frente Ajeitar eles E aqui chegou Três presentinhos Galera Se eu contar Pra vocês Daí Os presentinhos Aí Pedagem Sem parar Pedagem Sem parar Eu peguei A cancela Não abriu E eu tô Fui embora Cancela Não abriu Fui embora Aí ó A brincadeira Agora Dura que chegou Galera Chegou Descorrer A gente Não sei o que tá acontecendo Chegou depois Depois da data De a gente Indicar a pessoa Então Deu nem pra indicar Ninguém O fundo Veio pra mim Olha que fumando Cinco pontos Na carteira Cada multa Deu quinze pontos Mas Seiscentos Pau de multa Pedagem Sem parar Isso tem que tomar Cuidado Vocês acham Às vezes Que tá com Atag Aí Às vezes Não abre E falar Vambora Eles viram A placa Aí Depois da Baixa Ó o fumo Aí Cancela Não abriu Para Galera Para Porque senão Fumo Só se esconder A placa Beleza Vamos Dar uma Vordinha Para A gente Finalizar A exerbição Aí Do 11-14 Bora experimentar Né Posso Ajetar O Brancão Galera Experimentar Depois Nós experimentamos Com O dono Do caminhão Vamos ver O que ele Achou Do Do bicho Que é a marcha Mudou tudo Agora Né Galera O bichinho É curtir Galera Por isso Que eu falo Tempo É o 839 Ó Quinta marcha Tá O 60 Já E 1500 Vida Já Impressão Hein Galera Já Caiu Vou Aponhar Aqui Para A gente Que velocidade Tá andando Galera Certo Bom dia Galera Começar Mais um dia O Brancão Já tá pronto Graças a Deus Bichão Ficou Show Agora Recorrer Guardar Essas ferramentas Mago de solda E Vou aproveitar Agora E trocar Colocar Essa vália De retorno Nova Peguei Lá Ontes E Dois Quilos Porque tem Uns que é Dois Quilos Dois Quilos E Meio Outro Um Quilo E Meio Não Sei Acompanhar Ali Para nós Isso Vai melhorar Ajeitar Para nós Carregar Essa semana Esse é o jeito Para nós carregar Hoje Amanhã Guardando A ligação A ligação O resto Tá tudo ok Graças a Deus O Bichão Tá Tudo em ordem Né Rapaziada Tudo em ordem Esse pneu Aqui Tá aguentando Viu galera Rapaz Ó Aguentando Mesmo Graças a Deus Era da dianteira Aí Eu coloquei Para o bitruque Agora Né A dó É que eu dei Uma freada Ali galera E Esse freio Do bitruque Eu tenho que colocar Uma chave Também Colocar um registro Igual do Do truque Lá Tava aberto E Acabou arrastando Acabou arrastando E deu uma Vai ter que tirar Ele logo Eu só tiro Ele Eu só tiro Esses dois pneus Depois E Coloco Esse Do estepe Galera Do estepe Lá do Cristiante Que eu tinha Ajeitado Para nós Beleza Vamos Cuidar Aqui Cuidar Galera Rapaz Até Pai de Minas Senais Já tem Para nós carregar É Alvarez Machado City Galera Então Já não enche Aqui Graças a Deus Aqui na Machuda Mais uma vez Fazendo o carregamento Da Ração Um monte de coisa Esse hoje Olha Olha o tubarão Olha o show Galera Olha o show Dá um salve Para a galera Do youtube É Nois Mais um seguidor Mais um seguidor Lá do youtube Vai ser solata Hoje Solata Chama Chama Galera Carro doido Deixa soltar Aqui Do freio Galera Soltei Já o registro Do freio Olha Tem a torneirinha Para não arrastar O freio É que eu preciso Por no bitruco Aqui Acabei estragando Esse pneu Dá para rodar mais Acabei estragando Lá de lado Deixa eu ver se dá para ver Fui dar uma Freadinha Arrastou Vai ver Olha aí Você está doido Você viajando Arramo ali para Rio Preto Galera Vamos para Rio Preto Pertinho 200 e pouco quilômetro 200 e pouco É 300 quilômetros Eu desisto dos seus sonhos Continue caminhando O que você não consegue fazer Deus vai lhe ajudar Abraça mais Sorria mais Perdoe mais Demonstra o teu sentimento E saiba que vale a pena Fazer o que é correto Tudo bem se eu não sei Se eu vou conseguir Viva Se é para sonhar sonha e não desista daquilo Só porque não sabem seu nome Espinhos no caminho Isso é fato Mas nunca ninguém disse que o caminho era fácil Não importa o seu gênero Ou sua idade Só importa se isso é o que você quer de verdade Não podemos deixar a fé para trás Para alguns ela não é nada Para outros ela vale mais que tudo no mundo Pois é motivo de viver Nunca virei as minhas costas para um desafio sequer Eu que decidi trilhar o meu caminho Refiz Não é a toa que eu assisto anime Então me diz Fugir dos problemas Nem sempre é fácil O caminho é difícil Não importa onde vá E como cobre o céu com suas mãos Por mais que você não veja Ele está lá Posso ser imaturo Uma criança nesse mundo Mas há muitos males nele Então botei um escudo Um passo de cada vez Nada de correr Atalhos são para os fracos Lute por você Faz parte da vida Um dia estar no chão É igual quando você nasce E você não sabe andar Mas com dificuldade se supera E um dia esse bebê Aprende até a nadar Não sigo errado Almejando fazer o certo Não se perca no caminho Tudo vai ficar bem Eu sei De uma coisa eu sei Tentei O quanto eu tentei Mas falei Mas sempre tive Deus comigo Bati no meu problema Tentei 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 Tentei